Como é que pode um clube que não paga em dia os seus compromissos, não paga em dia os seus atletas, pode estar contratando jogadores? Deve ser proibidor, meu filho. Se você não tem, se você não pode pagar em dia a imagem CLT dos seus jogadores, dos seus atletas, dos seus profissionais, você não pode contratar novos jogadores. Pois é, meus amigos. Nessa semana, entrevista ao podcast do Palmeiras. Leila Pereira deu uma baita cutucada no Corinthians. Isso porque a presidente falou que alguns clubes estão contratando, porém não estão colocando seus salários e nem direitos de imagem em dia. E isso gerou uma baita polêmica. Só pra vocês terem uma ideia do que Leila Pereira disse, o Corinthians de Augusto Melo deve no total de 100 milhões de direitos de imagem, segundo o próprio site do All Sports, rapaziada. Porém, parte dessas dívidas é com jogadores que já saíram do clube. É o caso de Renato Augusto, de Gil e de próprio Juliano. E a dívida com eles aí, mais ou menos, rapaziada, chega em 60% do total de 100 milhões. Boa parte aí já foi quitada. Porém, isso reflete mais ou menos no que a Leila falou. Por sua vez, o Corinthians deve um montante aí de mais ou menos 2 bilhões, incluindo estádio e dívidas com empresários. Porém, o clube, nesse ano de 2024, fez algumas contratações. Bora dar uma olhada lá. Por exemplo, Félix Torres veio por 31 milhões. Gustavo Henrique veio sem custo. Diego Palacios também veio sem custo. Hugo também sem custo. Porém, Matheus França, 26 milhões. Ranieri, 13 milhões. Igor Coronado, que é um salário aí que o Corinthians vai ter que arcar mais ou menos de por mês, 2 milhões, veio sem custo da Arábia Saudita. E Rodrigo Garro, rapaziada, custou o Corinthians 24 milhões. Pedro Henrique, por sua vez, que veio do Internacional, custou o Corinthians aproximadamente quase 3 milhões. Isso porque o Internacional tinha dívida com o Corinthians. O Corinthians perdoou essa dívida e acabou que saiu um custo mais baixo para o Timão. Outra dívida também é Pedro Raul, rapaziada, que veio aí aproximadamente por 25 milhões do Tolima. Essas são as dívidas do Corinthians referente ao que Leila falou em entrevista que os clubes estão contratando, porém, não estão quitando suas dívidas de direitos de imagem e ainda mais suas dívidas no clube. Por sua vez, Leila Pereira ainda falou que os times do futebol brasileiro ficam na mão de dirigentes e eles só endividam o clube. E a CBF tem que cair matando em cima para evitar essas baitas polêmicas. Bora dar uma olhada aí também. Como na sua empresa a empresa é sua, aí você tem um cuidado. Aqui, como o clube não tem dono, sabe? Então o dirigente faz o que quer e não tem responsabilidade. Que isso é uma coisa muito séria. Aliás, a CBF deveria olhar isso com muita preocupação e começar a pensar nessa responsabilidade que os clubes devem ter na hora de comprar os atletas, na hora de endividar o clube. Deve ser proibido, meu filho, se você não tem, se você não pode pagar em dia a imagem CLT dos seus jogadores, dos seus atletas, dos seus profissionais, você não pode contratar novos jogadores. Pois é, é complicadíssimo essa situação que Leila Pereira levantou aí no podcast do Palmeiras. Porque realmente muitos clubes contratam, mas tem dívida estratosférica. É o caso do próprio São Paulo. O São Paulo rompeu o contrato aí com o Daniel Alves. Ele mesmo lá na Espanha, ele mesmo preso, o São Paulo ainda continua pagando a grana preta para o Daniel Alves. O Corinthians tem esse caso aí que o Corinthians deve muita grana, mas ainda continua contratando o jogador. A gente entende que você precisa reforçar o elenco. O problema é que essa conta chega, vai e nunca vai zerar, vai sempre acumulando. O caso do Palmeiras, o Palmeiras também tem dívida. O Palmeiras tem algumas dívidas, porém é um clube controlado, não faz aquelas dívidas estratosféricas. Mas alguns clubes estão endividados. O próprio Atlético Mineiro contratou Scarpa, mas deve muita grana, então é complicadíssimo. O que vocês acharam desse comentário da Leila Pereira, falando que quem deve não pode comprar? Comenta aí!